Olá vamos lá para a nossa segunda parte aí do sabão né deixamos o sabão descansando durante a noite hoje pela manhã ele já está durinho olha durinho já está bom de corte aí agora a gente vai cortar esse sabão em barras e eu vou mostrar para vocês tá bom Pois é estou aqui cortando o sabão olha e ele tá bem duro para cortar a gente corta em pedaços assim ó como se estivesse cortando um bolo aqui ó a gente corta em pedaços e ele já está bem durinho ó então e esse sabão agora eu vou esperar uns cinco dias para começar a usar não pode usar logo em seguida que ele pode cortar a mão porque ele não tá muito forte ainda por conta da soda cáustica então a gente espera uns cinco dias aí já começa a usar aí já fica bom pronto já cortei o sabão ele ficou lindo maravilhoso olha aí ó limpinho clarinho perfeito aí o que que você vai fazer você vai pegar esse sabão vai colocar num pote tá vendo um potinho uma vasilha assim ó você coloca coloca a água dentro e ali você vai usar só essa espuma para lavar a louça tira gordura dispensa o uso de detergente você não vai precisar gastar seu dinheiro com detergente porque só esse sabão já resolve ele tira gordura deixa a panela brilhando ele limpa alumínio e é ótimo é um sabão muito bom e outra não estraga o bom bril você pega o bom bril depois que você usou você lava o bom bril deixa de molho aqui ó dentro dessa vasilha e o bom bril não vai enferrujar você vai usar o bom bril por muito mais tempo e esse sabão é maravilhoso gente olha olha como que ficou a pedra do sabão ó daqui uns cinco dias pode começar a usar né a gente não usa logo em seguida porque ele fica muito forte aí deixa descansando em cinco dias depois já começa a usar aí coloca no potinho com água ó tá e aqui você coloca buchinho bom bril e você só vai renovando a água toda vez que lava a louça e põe água dentro aqui vai usando a espuma para lavar sua louça tá bom não precisa usar detergente só esse sabão já tira gordura já resolve o seu problema na cozinha olha aí fácil de fazer né vocês seguem o vídeo aí vocês vão ver quem gostou do vídeo vai se inscreva no meu canal compartilha com os amigos que sempre vai ter vídeo novo para vocês